O Fato Enquanto a vítima manipula, a família torce longe E a lei não aprovada faz da arte uma bolada Se os governos não tem punho, logo são manipulados Como peças de chave, serão todos nominados Se você acha que é mentira, faça a retrospectiva Veja o vídeo, o tabuleiro, faz a partida só de vida Se você acha que é mentira, faça a retrospectiva Veja o vídeo, o tabuleiro, faz a partida só de vida O Fato O Fato Enquanto a história é fictícia, faz brilhar nos inocentes A diversão da molecada, vai cair na madrugada A mensagem é passada, de forma puxo e engraçada Mas o jornal que não tem graça, fala sério e não pirraça Se você acha que é mentira, faça a retrospectiva Veja o vídeo, o tabuleiro, faz a partida só de vida Se você acha que é mentira, faça a retrospectiva Veja o vídeo, o tabuleiro, faz a partida só de vida Se você acha que é mentira, faça a partida só de vida O tabuleiro, faz a partida só de vida Se você acha que é mentira, faça a partida só de vida